Olá pessoal, tudo bem com vocês? Forte abraço e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando que nasceu o filhotinho aqui, tão esperado do nosso casalzinho aqui, ó. Que é o Coraça, pessoal. Esse canarinho aí que ele não tem cauda, né? A cauda acaba quebrando, né? Ele tem essa característica, né? E a gente fez o cruzamento junto com esse canarinho amarelo ouro aqui. E a expectativa nossa é grande e a gente já vai estar mostrando para vocês aí. E também anilhando os filhotes aqui, pessoal, de canarinho flamingo. É, chegou o momento da gente anilhar o filhotinho desse casal aqui também. Mas vamos iniciar o vídeo aí, pessoal, antes da gente começar a anilhar. Eu já queria pedir para você que sempre acompanha o nosso trabalho aqui, né? Está sempre prestigiando a gente aqui para você deixar aquele like maravilhoso que ajuda demais o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, tá bom? E se você ficar com alguma dúvida durante o vídeo, deixa nos comentários, tá bom? Beleza? Vamos lá para o nosso vídeo, então. E a gente vai posicionar a câmera para vocês poderem acompanhar. Eu vou trocar o ninho, né? Porque vai ficando meio sujo, pessoal. E essa idade aqui é bom trocar, tá? O ninho pode ser trocado, pessoal. Eu só não indico trocar o ninho quando os canários estão perto de 15 dias, mais ou menos. Porque eles não aceitam. Você troca, eles não param mais no ninho, né? E se tiver uma temperatura baixa, vai dar problema. Então, enquanto esse é pequenininho, você pode trocar o ninho. Enquanto esse você quiser, eu vou usar o mesmo ninho. Fiz um ninho aqui mais ou menos na mão, para dar um aconchego maior para eles. A gente vai estar trocando o ninho, né? Já vou anilhar e já passar eles direto aqui para esse ninho aqui, tá? Beleza? É, vamos aqui, ó. Passa o meu dedãozinho. Ó. Passou os três dedãozinhos aqui, pessoal? Certifica que os três estão dentro, ó. Tá vendo? Ó. Passou aqui, ó. Olha que maravilha. Ó. Leva até o final ali para você puxar o dedãozinho aqui, tá vendo? Ó. Olha aí. Olha que lindo, né, pessoal? Vamos tirar foto para o Instagram? Vamos? Vamos tirar foto para o Instagram, rapaz? O pessoal vê você. Certifica sempre que os dedinhos estão por dentro, pessoal. Para não ter perigo quebrar o dedinho, tá? Olha aí. Ficou bonitão, hein? Eita glória! Olha aí, pessoal. Já voltei no ninho limpo. Agora só venho aqui, ó. Olha o manejo que eu faço. Eu vou tirar aqui. Sempre a gente olha se tem piolho aqui, ó. Tá? Graças a Deus eu não tenho mais piolho. Graças a Deus acabou o negócio de piolho no meu canal. Mesmo assim, pessoal, eu ainda uso aqui, ó. Tirar ele da reta aqui para não pegar nele. Mas, ó. Tá vendo? Eu passo aqui, ó. Anfípro, né? Que é para não dar... Opa. Ó. Que é para não dar moral para esse papiolho. Olha aí que coisa mais linda, ó. Encaixa aqui e a gente... Aí, pronto. A gente vai voltar lá com a mãe. Olha aí que maravilha. Limpinho, anilhado. Show de bola. Pessoal, já voltado lá para a mãe, né? Ninho limpo, anilhado. Agora eu vou estar colocando a comida dela aqui, ó. Né? Que eu deixei para colocar por último, tá? A gente vai estar colocando aqui. Você vai ver como é que ele já vem aqui para pegar... Para dar para o filhote. Fica olhando aí como é que o pai já vem, né? E agora a gente vai mostrar os filhotinhos. Estou com a comida aqui do coraça. A gente vai mostrar um filhotinho do coraça, tá? Beleza? Vamos lá, então? Mamãe, só um pouquinho, tá? O coraça é esse canário amarelo, pessoal, ó. Ele nem tem... Não para a calda nele. Toda a calda dele quebra, tá? É... E muitos até acreditam, pessoal, que o canário quando não tem calda no gala, ele já galou três na primeira e dois na segunda. Então, ele está fertilizando os ovinhos, né? Vamos ver aqui que nasceu. Pessoal, deixa eu comentar com vocês aqui. Eu achei que ia nascer dia 25, né? E eu coloquei aqui que ela começou a chocar dia 12, mas me enganou, viu? A gente erra até hora, né, pessoal? Vamos lá, mãe. Vamos lá, mãe. Vamos? Vamos, mãe. Vamos. Vamos ver, pessoal. Olha aí que maravilha, pessoal. Nasceu, ó. Coisa malita e o outro ali para nascer também, tá vendo? O outro ali já está com um ovinho ali, parece que já está com um rachadinho, né? Olha, pessoal, aí, sei lá, não dá para nós saber se ele vai sair. Olha aí que cor mais linda, né? Deixa eu ver se ele nasceu sadio, né? É, parece que nasceu sadiozinho, né, pessoal? E tem mais um ovinho para nascer aí. É, não sei, não dá para saber ainda, pessoal, mas parece que ele é vermelhinho no corpo inteiro, hein? Se tivesse alguma manchinha, né? Então a gente saberia que puxou o coraça, mas pelo jeito aqui vai sair amarelo ou ouro, né? Pelo jeito, né? Olha ele aí, ó. Eita glória. Vamos voltar aqui, né, pessoal? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que ficou comigo até o final do vídeo. Que Deus abençoe vocês, tá? Não esqueça de deixar o teu like, né? Se você ficou com alguma dúvida ainda, comenta aqui embaixo no vídeo. Compartilha com os teus amigos. E se você ficou... Se você está vendo essa mensagem, é porque você ficou até o final do vídeo. Então coloca lá nos comentários assim. O coraça vai ser um bom pai, tá bom? Deus abençoe. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado sempre pelo carinho, né? Tamo junto aí, hein? Vamos que vamos. Tchau, tchau.